Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São João, capítulo 16, versículos 20 a 23. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Em verdade, em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. A mulher, quando deve dar à luz, fica angustiada, porque chegou a sua hora. Mas depois que a criança nasceu, ela já não se lembra dos sofrimentos, por causa da alegria de um homem ter vindo ao mundo. Também vós agora sentis tristeza, mas eu hei de ver-vos novamente, e o vosso coração se alegrará, e ninguém vos poderá tirar a vossa alegria. Naquele dia, não me perguntareis mais nada. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, A nossa fé cristã está repleta de passagens. E o núcleo dessa fé cristã é saber que a gente passa da morte para a vida. Quando fomos batizados na água e no Espírito Santo, foi plantada em nós esta vida de ressuscitados. De tal forma que, diante de quaisquer situações em que nos encontremos, nós temos a graça e o privilégio de encontrar o caminho para fazer esta passagem. Diante do sofrimento, da tristeza, nós a transformamos em alegria, aliás, mais do que nós, é a graça de Deus que a transforma em alegria, porque aprendemos a transformar a nossa dor em amor, em serviço aos outros. Quando nós nos sentimos tristes por termos falhado, nós nos levantamos imediatamente, erguendo a cabeça, acreditamos na graça de Deus e nos tornamos de novo homens novos, pessoas renovadas na graça de Deus. é sempre a graça da passagem, da transformação do coração, da mudança de vida. Queremos viver desta forma. O dia de hoje, uma sexta-feira, tempo pascal, mas sexta-feira é sempre dia de mudança, de transformação do coração. Meu desejo é de que todas as eventuais tristezas da vida de cada um de nós, hoje sejam transformadas na força do Cristo ressuscitado, na alegria que ninguém pode tirar, como prometeu o Senhor no Evangelho que ouvimos. Palavra de vida eterna.